Já ouvi muitas pessoas dizendo que preferem a companhia de animais a conviver com outros seres humanos. Outros dizem que aturar os outros está sendo cada vez mais difícil e que preferem se isolar. Mas será que é possível viver sem os outros? É sobre isso que falaremos no Chá e Terapia de hoje. Há um ditado africano que diz assim, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá acompanhado. E como todo ditado, esse traz uma grande verdade em frases bem simples. Quer passar rápido nessa vida? Não quer ter problema, não quer ter nada que o incomode? Então viva sozinho e passe rápido por essa vida. Quer ir longe na vida? Quer apreciar a jornada dessa vida? Quer encontrar os verdadeiros sentidos da existência? Vá acompanhado. Sabe por que não está fácil realmente viver em grupo? Porque fomos desaprendendo que precisamos do grupo para sobreviver. No passado, a vida em comunidade era vital para a sobrevivência de todos. O indivíduo não era visto separado de seu grupo. Não havia possibilidade de viver sem o apoio do grupo. Mas o tempo foi passando e atualmente nós estamos baseados em filosofias de vida totalmente humanistas, hedonistas e altamente focadas no indivíduo. Levando a um narcisismo coletivo que nos fazem acreditar, muito falsamente, é claro, que eu me basto. Que eu tenho que me valorizar primeiro. Que o meu eu deve estar em primeiro lugar para que assim eu possa me relacionar com os demais. Sim, nós devemos nos valorizar. Afinal, somos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança. Quer maior honra que essa? Mas há uma medida nessa valorização, uma referência que equilibra todas as relações no mundo. Como o próprio Jesus nos ensina, ame o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Eu devo me amar primeiro, reconhecer o meu valor, mas não devo me amar acima dos outros. Ou seja, não devo me amar mais que os outros. Quando eu me amo acima dos outros, eu quero que os outros preencham minhas expectativas, minhas carências. Quero que meu esposo seja o marido que eu mereço. Quero que minha esposa realize todas as minhas vontades. Quero que meus filhos vivam para preencher minhas carências e traumas da infância. Eu sugo os outros. E quando eles não me dão o que eu supostamente acho que mereço, eu os descarto. Descarto meu casamento porque o outro já não está sendo ou me dando o que eu preciso. Porque não me sinto mais amada. Descarto as amizades porque eles não pensam como eu penso. Descarto, cancelo e aí vou me isolando do meu mundo, cada vez mais cheio do meu egocentrismo. Até o ponto de me envenenar e sucumbir em doenças físicas e emocionais. Quero ir longe? Aprenda a amar os outros da mesma forma que você ama a si mesmo. Use da mesma compaixão que você tem por você. Use do mesmo cuidado que você tem com você ao se alimentar, ao se cuidar, ao zilar por sua vida. Cuide do seu cônjuge como você gostaria de ser cuidado, mesmo que ele não mereça. Afinal de contas, olhando de pertinho, sabemos que nenhum de nós merece, não é mesmo? Ame seus filhos pelo que eles são e não porque estão cumprindo suas expectativas ou carências. Ao se relacionar com o outro, se relacione procurando sempre ver o melhor do outro, assim como você gostaria que os outros lhe vissem. Ofereça compaixão, empatia e menos julgamento e mecanismos de defesa. Infelizmente, enquanto sociedade, estamos há algum tempo matando a vida em grupo, incluindo até mesmo a vida familiar. Temos um enorme caminho que precisamos reconstruir para que possamos ir longe, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E isso começa hoje, comigo e com você, exercitando a escolha de amar o outro da mesma forma que eu amo a mim mesmo. Mesmo que esse outro seja tão diferente de mim, ou mesmo que esse outro não atenda as minhas expectativas como eu gostaria. E se você achou essa mensagem interessante, curta, compartilhe e se inscreva no canal da Igreja Onás PC. Essa será uma forma de você tornar esse conteúdo mais relevante e ajudar outras pessoas a terem acesso a esse material. Um grande abraço e até logo! Tchau!